Olá, bom dia para você que nos assiste aqui pela TVA, hoje é sexta-feira, 9 de julho, começando mais uma edição do Conecta ao lado da minha companheira de redação, Giciele Dalpiaz, jornalista, bom dia. Bom dia, Ariane, bom dia a você que nos acompanha aqui pela TV da Assembleia Legislativa e também pelo nosso canal no YouTube. Começando o Conecta então com os assuntos principais, assuntos de semana movimentada no Parlamento catarinense, e a gente começa sobre esse encaminhamento que o Governo do Estado fez, trazendo a PEC e o PLC, que tratam da remuneração dos professores e também da segurança pública do Estado, não é, Giciele? Exatamente, Ariane, são dois projetos, uma proposta de emenda à Constituição e um projeto de lei complementar encaminhados nesta quinta-feira pelo Governador do Estado. Ele esteve no gabinete da Presidência, acompanhado do secretariado, de vários representantes do Governo do Estado e foi recebido pelo Presidente, o deputado Mauro de Nadal e também por vários deputados aqui da Assembleia Legislativa. Essas duas propostas encaminhadas pelo Governo do Estado propõem então um reajuste na área da educação e na segurança pública, estabelecendo então uma remuneração mínima para essas duas categorias. Como é que ficaria a remuneração do magistério então? O piso mínimo seria no valor de R$ 5.000,00, destinado então a professores com curso superior e jornada de trabalho de 40 horas semanais. Essa medida, esse reajuste deve abranger cerca de 48.858 professores de Santa Catarina entre servidores ativos, inativos e admitidos em caráter temporário. E já na área da segurança pública, a remuneração mínima seria de R$ 6.000,00 para os profissionais da área da segurança que abrangeria policiais militares, civis, bombeiros e peritos. Essas alterações, esses reajustes seriam feitos, a previsão é que sejam feitos em dois momentos, em janeiro e julho de 2022. Então esses dois projetos foram apresentados pelo Governador e aí eles passam agora, foram protocolados aqui na Assembleia Legislativa e passam então a tramitar aqui no Parlamento catarinense. Nós conversamos ontem com o Secretário de Estado de Educação, com o Governador do Estado, com o Presidente da Assembleia Legislativa e você acompanha o que eles disseram a partir de agora. Isso representa aumento no primeiro passo para mais de 60% da nossa carreira, que está entre 70 mil profissionais. Nós temos 42% dos servidores efetivos ativos no Estado de Santa Catarina, então é super expressivo a educação catarinense. A forma como foi planejado, dentro do que era possível, nós concedemos um percentual maior à nossa base, recuperando a nossa base, e um percentual menor ao nosso efetivo superior, justamente para que nós trouxéssemos uma equidade, um tratamento diferenciado, aportando e recuperando o poder aquisitivo da nossa base. Isso é um fato histórico, um destaque para os profissionais da educação. Nós já temos movimentação, inclusive, de valorização até dos cursos de licenciatura, a maior procura nas universidades. Não diferente da segurança pública, que por um sistema diferenciado, a educação tem um regime especial. A segurança pública, a valorização se dá a partir de 2022, por conta das restrições de lei federal. Aquilo que se refere a ganho para o servidor é tudo muito tranquilo. Somente ações mais polêmicas, como é o caso da Previdência, que também está tramitando bem aqui na casa, é que pode gerar alguma discussão, algum calor na sua tramitação. Esse que se refere a esta concessão de ganho no vencimento do nosso servidor, eu não vejo problema nenhum na sua tramitação. Bem, e além desses reajustes dos professores, da segurança pública, um outro assunto destaque essa semana aqui no Parlamento, é claro, a reforma da Previdência. Essa semana uma reunião conjunta, foi a CCJ, Finanças e Trabalho. Trabalho, Administração e Serviço Público, que são as três comissões onde tanto a PEC quanto o Projeto de Lei Complementar vão tramitar. E essa reunião serviu justamente para que fosse feito, então, o calendário de tramitação da reforma da Previdência, é isso? Exatamente. Na verdade, o cronograma de tramitação já havia sido definido previamente pela presidência da casa, mas nessa reunião conjunta realizada nesta semana, pelas Comissões de Constituição, Justiça, Finanças, Trabalho, Administração e Serviço Público, os deputados decidiram, então, fazer uma alteração que seria principalmente na questão da apresentação de emendas, de alterações, de sugestões pelos deputados estaduais. Então, os parlamentares que integram esses três colegiados decidiram que essas emendas devem ser apresentadas somente após a realização de audiências públicas com representantes das entidades, dos setores que serão abrangidos e envolvidos nessa reforma da Previdência. Nós vamos conversar com a Patrícia, que é da Coordenadoria de Imprensa aqui da Assembleia Legislativa. Inclusive, nesta sexta-feira, a gente estreia a participação semanal da equipe da Coordenadoria de Imprensa, que vai trazer detalhes, os destaques da coluna da Assembleia Legislativa nos jornais impressos de Santa Catarina. A Assembleia que agora tem uma coluna semanal em mais de 100 jornais impressos de todo o Estado, para você poder acompanhar também, por meio de mais esse veículo, as informações da Assembleia Legislativa. Patrícia, e a questão da reforma da Previdência é um dos destaques da coluna dessa semana, é isso? Sim. Bom dia, Ariane, bom dia, Gicele, bom dia a todos que nos ouvem. Justamente, o abre da nossa coluna dessa semana trata da reforma da Previdência. Era a grande expectativa da semana, essa primeira reunião conjunta que vocês já trouxeram, e ficou definida, então, no calendário, uma audiência pública, para que sejam ouvidos os servidores, no dia 19 de julho, sendo que as inscrições para as entidades que quiserem se manifestar, e também participar com proposições, acontece até a próxima segunda-feira, dia 12 de julho. Exatamente, até segunda-feira, a gente até tem o endereço do e-mail, para colocar no vídeo, é bem importante, as entidades, então, tem até esta segunda-feira agora, dia 12 de julho, até as 6 horas da tarde, para inscrever os representantes que vão fazer o uso da palavra, que vão poder participar durante a audiência pública. Somente esses profissionais, essas pessoas cadastradas, é que poderão fazer o uso da palavra. Lembrando que o acesso ao público também vai ter restrições, por conta da pandemia, o espaço está delimitado, um pouquinho limitado, então, mas com relação à participação das entidades, só haverá a participação das pessoas que efetivamente tiverem sido inscritas nesse e-mail ali, coordenadoriadascomissões, arrobaalesc.sc.gov.br. Mas não é só a reforma da Previdência, não é, Pathy? Tem LDO, tem projetos sancionados. Sim, outro destaque foi a aprovação da LDO, que é a previsão do orçamento para 2022, foi aprovada na Assembleia, e a boa notícia é que, pela expectativa do governo, para o próximo ano, nós teremos um incremento de cerca de 3 bilhões no orçamento estadual. Outro destaque também da coluna, nessa semana, é uma novidade na área da inovação. O presidente da Assembleia assinou, essa semana, o deputado Mauro de Nadal, digitalmente, um termo de cooperação com a Assembleia do Rio Grande do Norte. Essa cooperação vai possibilitar com que a Assembleia utilize um sistema de tramitação digital de matérias. Ou seja, a partir de agora, a partir desse programa, todos os catarinenses podem acessar todas as etapas dos processos legislativos em todas as suas fases, e, além de ampliar o acesso à população, ele também produz uma redução com custo de impressão. Também tem toda a questão ambiental. Ambiental e econômica também. Ambiental e econômica, evitando impressão desses materiais. Seriam esses os destaques? A gente também traz sobre uma discussão que aconteceu no parlamento sobre crime de pedofilia. Alguns especialistas estiveram na casa. A discussão vai levantar, possivelmente, futuras proposições para os parlamentares. A gente também traz alguns destaques sobre as sanções do governador. Essa semana, cinco projetos de lei de autoria dos parlamentares foram sancionados, ou seja, se transformaram em lei, foram iniciativas da casa. E a gente encerra a coluna com a foto, o destaque, que vocês já trouxeram sobre esse projeto que o governo protocolou na casa nessa semana. Exatamente. Lembrando que essa coluna, então, está disponível em mais de 100 jornais impressos de Santa Catarina. E a partir de agora, semanalmente no Conecta, você também vai poder conferir quais os principais destaques da Assembleia nos jornais impressos do Estado. Patrícia, obrigada pela sua participação. Até a próxima, então. Obrigada. Até semana que vem. Até. Bem, a Patrícia Schneider, ela falou sobre essa mesa redonda que tratou sobre pedofilia aqui no Estado. Reuniu representantes de muitas entidades e várias áreas que compõem essa rede de proteção à criança e adolescente, né, Gisele? Exatamente. A gente destaca, inclusive, a participação da escritora e educadora Maura de Oliveira. Olha só que história. Ela sofreu abuso sexual na infância e na adolescência e hoje é ativista que trabalha dentro e fora do país na prevenção e combate a este tipo de crime. Uma baita história, um baita exemplo de superação. É uma pauta tão complexa, né, Ariane, a violência contra crianças e adolescentes, principalmente nesse momento onde elas estão tão inseridas na tecnologia com tanto acesso a celular, a iPhone, a computador, né? Então, é um assunto muito importante e a Assembleia vai tratar permanentemente dessa questão através da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, tendo em vista o alto índice ainda de casos de violência contra crianças e adolescentes. Então, é uma pauta que tem que ser debatida permanentemente. E nós conversamos com as participantes dessa mesa redonda que foi realizada, então, na Assembleia Legislativa. Vamos conferir. Nós temos aqui dados que são estarrecedores. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, nós temos um número que é de 3.800 notificações mais ou menos por ano que significa em torno de 10 notificações diárias de violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, é um número inconcebível. Crianças e adolescentes são extremamente vulneráveis e mesmo em período de isolamento social nós temos algumas situações bem pontuais que são aquelas crianças que sofrem violência por alguém próximo a elas, então o isolamento as colocaria mais próximo ainda do agressor e sem chance de comunicação com o mundo externo e aquelas crianças que estão nesse período de isolamento com a internet aberta o dia inteiro e vulneráveis à interpelação de pessoas mal intencionadas. Então, a gente tem crimes cometidos pelas redes sociais, pelas internets, de pessoas que expõem pornografia para a criança, de jogos que oferecem desafios, então os perigos são enormes. Nós temos só no nosso país mais de 300 mil ciberpedófilos. Quem são eles? O pedófilo comum que antes agia apenas fisicamente, hoje ele está sentado num sofá na casa dele abusando de um número infinito de crianças. É necessário que a família crie um vínculo de confiança, de amor, dando atenção, conversando com seus filhos para que esse vínculo possa trazer para a criança a confiança de contar sobre o abuso. E agora é a hora da participação das nossas redes sociais Lucas Diniz. Olá pessoal, olá você que nos acompanha em casa. O nosso quadro deputado na rede de hoje vai ficar com o deputado Silvio Drever. Silvio Drever que postou nas redes sociais dele a respeito de um projeto de lei que ele foi o relator e passou na comissão de finanças. É um projeto que proíbe que concessionários de serviço do Estado cobrem débitos de titulares anteriores. Então se você quiser saber um pouco mais sobre esse projeto basta entrar nas redes sociais do Silvio Drever Já o nosso destaque vai para a aprovação em plenário do projeto que estabelece a LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias que pro próximo ano vai ter aí um orçamento de 34.5 bilhões isso foi 3 bilhões a mais do que o estimado para 2021. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse projeto conhecer a LDO basta acessar as nossas redes sociais arroba Assembleia SC E por hoje é só pessoal bom final de semana tchau Bem, estamos em plena pandemia não podemos tapar o sol com a peneira em relação a isso precisamos falar sobre o assunto e a diretoria de comunicação não é GCL resolveu fazer então um grande material uma grande série falando sobre vários aspectos da da Covid-19 do coronavírus aqui em Santa Catarina Exatamente os veículos de comunicação da casa TV da Assembleia a rádio a agência então produziram um material um conteúdo especial para trazer mais informações mais esclarecimentos aos catarinenses com relação a pandemia do novo coronavírus então nós produzimos uma série de três reportagens que abordam a questão da vacinação quais as diferenças entre as vacinas a questão da segurança de todas essas vacinas que não há necessidade de fazer escolha de qual imunizante tomar então a gente traz uma matéria especial com infectologistas com especialistas falando sobre a questão da vacinação trazendo também um debate aqui para a Assembleia Legislativa destacando os projetos dos parlamentares apresentados nesse sentido para ampliar a transparência da vacinação do processo da vacinação no Estado também vamos trazer informações sobre as sequelas da Covid que já há um alto índice de pessoas que contraíram o vírus e que já estão desenvolvendo uma série de problemas um assunto que também preocupa e que já está na pauta dos deputados aqui da Assembleia Legislativa já estão sugerindo a instalação de um centro de referência de atendimento pós-Covid e outras propostas com foco nisso nesse cuidado nesse atendimento que deve ser ofertado para o Estado às pessoas que ficaram com sequelas da Covid e também uma outra reportagem trazendo mais detalhes sobre os impactos econômicos e financeiros da pandemia e mostrando a iniciativas de catarinenses que encontraram alternativas para superar esse momento de crise e também todo o esforço conjunto da Assembleia Legislativa juntamente com o Executivo com o Governo do Estado para a implantação para a aprovação de iniciativas de fomento aos setores econômicos de auxílio aos catarinenses que sofrem com os impactos da crise então todo esse conteúdo já está disponível a partir de hoje nos nossos canais e você pode acompanhar também nas redes sociais a chamada para esse material especial muito importante para os catarinenses ficarem bem informados com relação a todas essas questões que envolvem a pandemia do novo coronavírus esse material está aí à disposição é só acessar e essa é uma característica de Santa Catarina o mundo pode estar desabando lá fora mas Santa Catarina vai devagarinho pelo ladinho e quando tudo acaba Santa Catarina está ali forte não vai ser diferente com a pandemia principalmente no setor econômico exatamente Conecta por aí? Por hoje é só voltamos na segunda-feira a partir de 15 para as duas direto aqui do plenário da Assembleia Legislativa trazendo a agenda da semana com mais informações principalmente sobre a reforma da Previdência que está em tramitação aqui no Parlamento Uma boa sexta para você um bom final de semana até segunda